Eu ando sozinho, esperar o tempo, os nossos destinos Não ir lá pra trás, esperar a paz por trás A ausência do seu olhar Graças às asas um novo dia, me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo um menino, aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor De onde vai eu te entendo agora Por favor, me sinta e vou guardar meu amor Graças às asas um novo dia, me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo um menino, aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor De onde vai eu te entendo agora Por favor, me sinta e vou guardar Meu amor Meu amor Oh, meu amor